Oi pessoal, olha quem tá aqui com o Pedrinho, hoje o vídeo é de... Ele é tímido, a gente fica aparecendo, nós vamos num evento de Drift, vai ter campeonato de Drift aqui em Brasília Nós estamos indo agora e adivinha o que a gente vai fazer lá, que o pessoal adora... Abrir carta Pokémon, vamos mostrar um pouquinho 24 horas abrindo cartinha Pokémon E vou mostrar pra vocês um pouquinho do Drift que a gente vai e abrir as cartas de Pokémon que vocês tanto amam Ah! Se vocês querem mais vídeos desse jeito, desse tipo, já deixa aquela... Explosão de like, explosão de like, explosão de like Então, bora lá! Bora lá! Pedro, let's play! Ok! 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 Chegamos! Chegamos! E eu já tô sentindo o cheiro de pneu queimado aqui, você hein? Pessoal, esses são os carros que estarão daqui a pouco ali na pista competindo E aí E aí Tchau. Esse é o aquecimento, eles fazem uma demonstração do Drift. Pra quem não sabe, Drift, de uma forma resumida, né? É uma técnica que o piloto, ele joga o carro de lado e faz ele deslizar. E quem é muito bom, né, nesse nível que tá aparecendo aí, ele consegue manusear enquanto desliza, é surpreendente. Parece que o carro tá andando de lado, não parece? O cara é muito profissional, ele joga assim, ele consegue saber até onde ele vai jogar. Ele joga assim, ele sabe que vai até ali, depois ele vai e joga pro outro lado, vai até ali, mais pra frente. E ele às vezes acelera bastante assim pra ir mais rápido assim pro lado, e sai com massa e não sei o que, nossa, muito legal. É um verdadeiro espetáculo, né? E deixa eu te falar, quando a gente vê um carro só fazendo, igual eles fazem a demonstração, já é assim surpreendente. E quando a gente vê a competição, que a gente vê os dois carros. Não, quando tem dois carros profissionais é muito legal, porque eles passam raspando, porque eles têm total noção da posição do seu carro e do carro do adversário também. É muito perto, é inacreditável. Quando a gente vê, a gente fica assim, tipo, é inacreditável. Muito legal. Vai lá, véi, é super final do campeonato. Valendo a caneca de campeão, Vini Trindade vai na frente. O que vai pra cima? Vale o campeonato. A briga vale o campeonato. Vini Trindade vai na frente ali na primeira volta como lead. Aí é briga que vale a caneca. Um do vale o campeão, vale pra ser campeão. É duas voltas pra ser campeão brasileiro. São duas voltas pra ser campeão brasileiro. Eu vou ficar mais perto aqui. É a volta pra ser campeão. Cadê a galera? Faz barulho agora. Faz barulho agora. Faz barulho agora. Faz barulho agora. Faz barulho agora, Brasília. Vini Trindade. Levei. É a super final. Valeu, verdade. Já Daniel não quer saber de nada. Você tirou meu filho, rapaz. Vem cá. Vai pra cima. Vai pra cima, Jader. Vai pra cima, Jader. Vai pra cima, Jader. Teve que botar o pé no break ali, senão ia acabar tudo. Ia arrancar tudo pra cima. Sai daí, sai daí. Sobe aí. É, Alcone. Vixe, é melhor. Mas foi bem na hora que eu ou a ponta de eixo ou o diferencial. Mas é um prazer dirigir a pista com o Vinicius. Terminou aqui o evento de drift. Acabou. Vem sentindo minhas pernas, mas... Foi muito legal, mas foi bem cansativo. É, a gente passou a tarde inteirinha. A gente almoçou, vem pra cá, assistimos tudo, tudo. Ficamos até o final. É, agora a gente vai fazer um lanche. E vamos abrir as cartas Pokémon. E quanto é o show do seu primeiro evento de drift? Nossa, foi muito legal. É surpreendente, né? Porque a gente tinha visto só em vídeo, mas quando assiste pessoalmente, é muito emocionante. Tem que ter muita habilidade pra fazer, hein? Tomara que o pessoal, pelo vídeo, tenha percebido a emoção que foi ter visto aqui pessoalmente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bora abrir agora as cartas? Vamos! Vamos ver o que... Deixa eu embaralhar aqui... Embaralha... Ih, quero abrir logo! Tô vendo! Vamos lá! Também é porque, olha só, a gente ia abrir no cat... Ô, que mané arte! É! A gente ia abrir no drift, mas lá tava a maior barulheira, daí a gente pensou, ah, quando for lanchar a gente abre, mas aí no lanche também não dava pra abrir, porque tinha barulho, música, então agora até que enfim... Vamos abrir as cartas! Nossa, e a Pochino parece que tá gigante, né? Olha o tamanho! É! Verdade! Yama, Griffon, Cranidos, que é um dinossauro, ele vem de um fóssil, e Absoul, e Energia! Já vou abrir um monte aqui, vou abrir um... O próximo, vamos fazer aquela batalha? Foi legal, né? Aham! Abri outro... Abri outro... Vou deixar só um para abrir... Tchopo aqui... Tchopo aqui... Cuidado! Tá fechando aqui do lado... Tchopo aqui... Aqui... Ah! Não vi, não vi, não vi! Escorregou esse aí... Nem vi, nem vi, nem vi! Aqui... E aqui, pronto. Ficou só um pacotinho pra abrir depois e aí ele tem os outros. Olha aqui o tampo. Vamos ver. Rolla. Asha Watch. Queenfish de Hissui. Iomega. Tivul. Energia. Psyduck. Togepi. Vou mostrar o código no final, pessoal. Sorbus. Avalangue de Hissui. Energia. Rufflet. Bonita. Chartot. Cadê o especial, Togetic? Cadê? Ah, Regilek. E Energia. Cadê o especial? Scyther. Sneasel de Hissui. Midrievous. Noctow. Uuuuh! E Machamp V! Não toca, não toca. Cadê o especial? Olha aí. Olha aí. Parece que vende um jogo, né? Essa imagem. Parece que vende um jogo de Pokémon. É, verdade. E... Último pacotinho? Ah, tem mais um pacotinho perdido aí. Último pacotinho. Barbote. Pale the Art. Eevee. Hipple Dawn. Dartrix. E Bar... Barbote. Barbote, Barbote. Barbote. Só que um é... Reverse Foil. E o outro é uma carta simples. Chuva borrifante. Normal. Mas... Veio aqui... Gartchomp V. Eu já tava achando que não ia vir a carta V. Ah, e veio esse Absol também. E veio outro, se eu não me engano. Que eu achei legal. É. Ah, já separa de gosto pessoal. Nossa. Né? Então... Ah... Mergulhar nas cartas aqui lá. Eu acho que não... Ah, é. Esse aqui, ó. Regileque. Já separa de gosto pessoal. Então... Isso, por favor. Então, se você gostou, vamos tapar um like. E tchau. Tchau. Eu acho que eu já tenho todos os reis. Eu acho. Depois eu verifico. Vou mostrar os códigos aqui. Código, código. Código. É assim. Quem pegar primeiro, consegue resgatar, né, Pedro? Uhum. Porque teve alguém que falou que... Ah, quando eu fui pegar, não consegui. É quem pegar primeiro. E... Código. Tchau.